Fala galera, beleza? Comprei o massageador elétrico que está viralizado na internet, que lhe dá uma estimulação elétrica no braço e as pessoas ficam assim. Será que é real? Será que é verdade isso mesmo? Estou aqui com o copo d'água, vamos testar agora aqui no pulso o massageador elétrico. Gente, eu passei mal. Aqui ó, que vem na caixinha aqui, vem mais essa pecinha aqui e vem o cabelo. Ele provavelmente já vem um pouco carregado e vamos aqui conectar o gelzinho nele e vamos ver se realmente isso aqui dá estimulação elétrica. Ele vem aqui um plastiquinho, não sei se esse plastiquinho é para tirar, é sim para tirar que ele vem uma borrachinha aqui aderente, deve ser para tirar mesmo esse plástico aqui, que ele fica grudado na pele. aqui ó, e agora a gente vai colocar ele aqui ó, no pulso e vamos tentar beber a água com ele. Aqui galera, estou com o copo de água na mão e eu vou tentar beber a água ligando ele aqui ó. Será que isso aqui realmente funciona? Será? Primeiro vamos ligar aqui no primeiro, né? Nossa, esse negócio é forte. Eita! Está no um. Gente, isso aqui é muito forte. Olha isso aqui, está no um ó. Ó, vou ligar, vou colocar no dois agora. Vamos pegar o copo d'água. Cheiro bom? Por enquanto está sossegado, mas é bem forte isso aqui, hein? Olha, vamos colocar agora para o dois? Nesse momento, eu fiquei apavorado. Não, eu vou tirar do dois que não dá não. Nossa senhora! Nossa! Eu nem quero colocar isso no meu braço. Eu, hein? Eu nem quero colocar isso no meu braço. Muito forte. É, nem quero colocar isso no meu braço. Gente, isso daqui é esquisito, hein? Esquisito mesmo. Nossa, o negócio é muito forte, mãe. Cargelo. Nossa, eu ia sair. Pulou o seu braço. Vou colocar no nível três. Vou colocar isso no lixo. Pessoal. Né, Rafa? É. Isso é real. Nesse momento, eu já não estava me sentindo bem. Eu comprei esse produto aqui na Shopee. Vamos tentar agora beber o copo d'água. Eita! Nó de pá que soa. Gente, não tem como, vou desligar. Nossa, isso treme? Isso é pra fazer exercício. Galera, suei. Mãe, não é brincadeira, isso aqui não. Só que é pra dar estímulo. Pra você, tipo se tiver a dor no ombro que você tem, eu ligo isso daqui e você consegue estimular a dor no seu ombro. Mas é esquisito o negócio, hein? É muito forte no um. Doi? Quer ligar no seu? Põe no seu? Não, não, não. Senta aqui. Não. É muito forte. Senta aqui, vou colocar no seu no um. Não, só no um. Pô, vou colocar no um. Vem cá, senta aqui. Não. Não vou colocar o copo d'água, não. Nosso negócio é muito forte, mãe. Minha mãe também testou. Descobri por que foi mais forte em mim. Eu estava descalço e minha mãe de chinelo. Se eu colocar nos outros, tem um aqui que parece que tá dando choque no braço. Tá bom, tá dando choque. Já foi na água. Tá bom, já. Pega a água que você vê como fica. Pega a água. Pega a água. Olha a água. Nossa, muito bom, viu? Só que eu não quero no dois não, misericórdia. Tá ótimo. Desligar. Jesus amado, isso aqui é muito forte. Você viu o braço como ficou no um? Mas não dói, não. Não, não dói, mas quando coloca no outro aqui o negócio parece que tá dando choque de verdade. Mas é isso aí que eu tive lá o nervo. Isso daqui, Jesus amado, dá um choque violento aqui, ó. E no um, no um, comprei esse produtinho na Shopee. Eu vou deixar o link na descrição. E ele custa 10 reais com frete gratuito no cupom. Olha isso aqui, ó. Vou virar, ó. Vou colocar aqui, vou ligar de novo. Ó. Olha isso. Ó. Tá com fome, Rafa? Tá com fome? No três, pessoal. No três, ó. Tá no três. Ó. Olha isso. Olha meu sobrinho. Tá aqui. Galera, isso daqui é muito forte. É. Esse aparelhinho não é brincadeira, não. É. Eu vou levar para o meu trabalho para fazer o teste do pessoal lá. Gente do céu. Já deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Muito forte. Isso daqui é forte, hein? Eu não sei o que eu te estímulo igual o outro, não. Eu ia jogar no link. Muito forte. Fui. Tchau. Tchau.